A CIDADE NO BRASIL 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 aí na mesa principal, por favor, se apresentar aí no salão, China e Gama, para a gente fazer uma foto aí dos finalistas, mais uma vez, parabéns para vocês dois. E foi o problema do final, a gente vai ter uma grama. China e Gama, com atenção a vocês, como nós seremos contemplados mais uma vez pelo grande show do nosso amigo, o atletor, Comper, pelo nosso grande Zé Ramalho, nós vamos ter uma melhor de sete partidas, valeu? Até porque alguns vão ficar, eu desejo que vocês fiquem até aí de manhã, é o consigo que nós damos, e depois a gente vai se repetir com o som de zero e bem. Fiqui, já voltamos lá logo, a gente vai te pagar aí no quadro, viu? Deu, deus, 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 deus. Obrigado. O que é que a cara faz isso? Obrigado. 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 Parede da fama. Corbatizar ele assim. Gostou, irmão? Gostou? Gostou, irmão? 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 Gostou? 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 Gostou, irmão? Gostou, irmão? Gostou, irmão? Gostou, irmão? Gostou, irmão? Gostou, irmão? Gostou? Gostou, irmão? 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 Gostou? Gostou? Gostou, irmão? 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 Gostou? Gostou, irmão? 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 Pessoal? Gostou, irmão? 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 Gostou, irmão?